Não Fala Nada Não Fala Nada Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Do nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer 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 Sobe o meu prazer Sobe o meu prazer